Esse daqui é o meu caderninho de dicas, sem ele eu não sou nada. Desta vez vai ser uma iguaria mais conhecida no sul do Brasil. O prato é peito de marreco grelhado com molho de damasco e vinho branco, risoto de pinhão e repolho roxo. Só que antes de a gente começar a matéria, eu vou para a parte que mais me dá água na boca. Quando é colocado o peito do marreco na chapa... O marreco é um prato típico da região sul do país e ele não chega muito em São Paulo. Dessa forma, eu fui buscar um marreco, que é da região de Santa Catarina, que tem um sabor excepcional e você pode trazer isso para São Paulo e apresentar em várias receitas. Os ingredientes desse prato que foi feito é basicamente o peito do marreco grelhado com o molho de damasco. Juntamente, esse molho é feito com vinho e um pouco de creme de leite para dar a textura. Ele é acompanhado com um repolho roxo, que ele é amolecido numa panela com cebola, alho, vinho tinto e também um pouco de vinagre de maçã. E é feito também um risoto de pinhão para acompanhamento. Nessa época do ano, é bom fazer o risoto de pinhão, porque o pinhão está muito fresco, é novo e isso é muito saboroso para o cliente. Agora, qual a diferença entre pato e marreco? O sabor do marreco é mais suave que o sabor do pato, que é o seu primo mais velho. Além disso, ele tem uma textura mais suave ainda do que o pato. Você risca um pouco a gordura para que a caloria penetre e ela derreta mais. Então, você bate primeiro o lado da gordura, que ele solta aquela gordura sobre a chapa, aí você vira do outro lado. Quando você sente que ele está semi-grelhado, você tira, faz alguns cortes para que o interior do peito fique ainda dentro do sabor ideal, que é o rosê. A cor dele é rosê e o sabor vai ficar bem mais acentuado e o peito vai ficar bem mais mole. Quando você come, ele fica macio, vem uma carne macia. Ela fica rosê por dentro, parece que está crua, mas não está, ela só está rosê. A cor do pinhão é muito bonita. Inclusive, para o cozimento do arroz, se utiliza o caldo onde o pinhão foi cozido. E o pinhão, ele não é como se fosse uma castanha. Ele parece uma castanha, mas não é. O chefe comparou também com um pouco de batata, porque ele é maçudo. Só por isso. Mas ele tem um sabor característico. Só dele, que é uma delícia também. E dá certo no risoto, sabe? O risoto de pinhão, ele tem um sabor típico, porque ele é, nesta época do ano, ele é muito novo ainda, muito fresco. Então, ele tem um sabor, assim, excepcional. Para acentuar esse sabor, eu utilizo um pouco de vinho do Porto, para que ele fique mais colorido e, consequentemente, com um sabor um pouco mais leve do que o pinhão tradicional. E depois do marreco, uma sobremesa light, é lógico. Aí a gente faz uma manga, uma manga que é brulada, que a gente chama, que ela é feita com, ela é queimada no maçarico. E depois ela tem uma calda, feita de laranja, anis e cravo. E também tem um pouco de jerez por cima do sorvete e também da própria manga, para acentuar o sabor. O segredo aqui é uma caldinha de anis que ele coloca ali, porque não é fácil lidar com anis. E não é fácil de achar também, não é em todos os pratos que você acha, que aí a sobremesa não fica só bonita de se ver, sabe? Ela fica muito gostosa e chamativa, porque quando ele flamba a manga, ela já fica com um gostinho de queimadinha na ponta. E o anis dá um... A graça da sobremesa é a manga brulada, como a gente chama, e o anis, que dá um aroma fantástico, juntamente com o jerez, que também dá um outro aroma e sabor delicioso e delicado. Cozinhando é como se você pintasse um quadro. Cada ingrediente é basicamente uma cor. E você termina com um prato, com uma obra montada para servir para o cliente, que ele vai admirar e vai saborear. E aí E aí E aí